Fala! Dizem que os São Paulinos são os Bambis, queria saber se os gays preferem o São Paulo mesmo. Eu acho que o... Ah, é Bambi! Não, na ideia, eu acho que o São Paulo é um time de viado, mas eu sempre... Mas eu sou o Timão, mas eu sou o Timão. Eu sou o Timão, desculpa aí. Tá explicado? Aí, Paulo, não. Aí, tudo corinthiano aqui hoje. É? Ah, São Paulino, São Paulino. Porque a torcida do São Paulo é carinhosamente chamada de Bambi. É, carinhosamente. Por que que Bambi? Bambi não é... Fluminense também, Fluminense. Não! Fluminense é pior, é. Pó de arroz. Também, também se usa pra São Paulino, pó de arroz. Também. Mas foi criado em função do Fluminense. Você é corinthiano? Sou. Tá vendo? Vocês ficam falando Bambi, 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 e tá aqui uma gavianda fiel. Gente, eu conversei com o Ângelo Vip. Ah, claro. Eu também gostei. Ou o Vitor Ângelo, que tá lançando aqui um escândalo. Que é a Aurélia, a dicionária da língua afiada. Ok. E custa R$ 24,00. R$ 24,00. Que coincidência! Coincidência! Dá pra não ter dúvidas. R$ 24,00. Olha que beleza. Editora da Bispa. É. Você sabe que, eu não sei quem foi outro dia que falou, ah, o Jô é 12. Como assim? É meio viado. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Tchau.